Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot número 18W07A E bem, finalmente a Majok decidiu lançar uma Snapshot com muitas, mas mesmo muitas, edições novas E nós vamos dar aqui um olhinho Voltando um bocadinho atrás, em novembro de 2017, nós tivemos o Minecon Onde foi introduzido pela primeira vez este conceito da update aquática E inicialmente seria o Minecraft 1.14 Mas vocês decidiram voltar atrás com a palavra E isso será o Minecraft 1.13, ou seja, vai ser um pouco mais chato O que é ótimo Falando da update aquática, vocês podem ver aqui o oceano Está aqui com muitas algas, aqui com muitas ervinhas, o que é ótimo sinal Ainda não temos corais, ainda não foram adicionados Mas temos que começar em algum lado Eu acho que isto aqui já é umas edições fantásticas Bem, para começar, vocês podem ver aqui que temos aqui algas Que eu infelizmente não consigo apanhar Meu, acabou de nascer aqui um zombie Os monstros agora nascem debaixo de água, foi? Ou será que ele vê dali, da gruta? Eu não faço a mínima ideia Eu não consigo carregar com o botão do meio do rato para apanhar isto aqui Eu tenho mesmo que partir E vai ser dropado E vocês estão vendo que os ítomos vão flutuar para a superfície Uma das mecânicas que mudou com a água é esta aqui Vocês podem ver que parece quase assim uns pepinos Bem estranho, mas temos então aqui alga E depois também temos aqui algumas ervas marinhas Que eu consigo colocar aqui E vocês podem ver que eu estou aqui a desvendar alguns mistérios Infelizmente também ainda não há os navios abandonados Nem aquelas grutas por explorar Aquelas minas abandonadas Mas bem, isso vai ser para um futuro muito próximo Eu consigo colocar aqui algumas ervas marinhas E também consigo colocar aqui as algas As algas eu também consigo colocar uma por cima da outra E vocês podem ver que elas têm aqui estas animações bem bonitas Como se estivessem aqui as correntes de água ao passar Eu também posso pegar em bone meal E vocês vão ver que eu consigo fazer com que isto aqui nasça um bocadinho mais depressa É como se estivéssemos na terra Não, as algas infelizmente não dá para crescer Mas consigo fazer aqui um mate mesmo muito grande debaixo de água O Forever sem dúvida vai ficar muito contente com esta apetite Até debaixo de água vamos ter um matinho Ok, voltando aqui à minha base Vocês estão a ver aqui então Temos aqui as ervas marinhas E temos aqui as algas E se nós pegarmos algumas algas Eu posso colocar aqui o cozer E consigo aqui umas algas secas Se eu tiver fome isto aqui vai-me curar 0.5 franguinhos Ou seja, cura muito pouco Mas eu consigo comer relativamente rápido E vocês estão a ver que eu consegui criar E nós vamos conseguir criar um novo bloco com estas algas secas Não é propriamente muito bonito Eu acho que o bloco é diferente É bonito Mas eu sinceramente não gosto muito desta linha aqui Eu acho que fica aqui bem estranha Infelizmente ainda não há receita de como fazer este bloco Mas bem Adicionar um novo bloco com um novo bloco é sempre bom Passando a mais blocos Vocês podem ver aqui Será que vocês conseguem ver alguma diferença? Eu não sei Se calhar só alguns Mas nós agora temos escadas e slabs de prismarino O que antes não tínhamos E agora já temos O que é muito bom E a falar as escadas E também as slabs Vocês podem ver que agora debaixo de água Eles já não queriam aquela bolha de ar Aqui na escada Não no slab Mas infelizmente aqui na cerca Vocês podem ver que ainda queria Mas bem Eles ainda estão trabalhando nisso E portanto eu compreendo perfeitamente Mas bem Está arranjado Se eu por acaso colocar aqui na superfície Vocês podem ver que buga um bocadinho Agora já é possível criar estes blocos aqui Com casca Em todo o bloco Põe-se em 2x2 E vocês podem ver que eu consigo ganhar Infelizmente eu gasto 4 E só ganho 3 Mas bem É um preço a pagar Para ter um bloco um bocadinho mais bonito Bem passando aqui ao lado Vocês podem ver que eu tenho aqui Alguns blocos novos E vocês vão ver que isto aqui É praticamente madeira descascada Ou seja É madeira sem aqui a casca E eu com o machado Basta carregar com o botão direito E vocês podem ver que conseguimos tirar a casca Temos muito mais variedades de blocos O que é fantástico O machado está a fazer um ótimo trabalho Desde que eu me lembro Há Lulas no jogo E elas nunca fizeram Assim nada de especial E não é que agora faço Mas Mas Vejam só Se eu assustar uma Lula Elas Elas põem-me tinta na cara O que é É um detalhe muito Mas mesmo muito porreiro É algo tão simples Mas que dá um detalhe muito bom Vocês podem ver que Muito bom Vejam só este pequeno detalhe E elas fugiram logo lá para baixo Vamos agora passar aqui a tartaruga Sem dúvida que desparta muita atenção E ela está fantástica Está completamente linda Vejam só Coitadinha É tão bonitinha E se eu carregar com o botão direito Aqui nela Aqui com o ovo Vejam só aqui os coitadigos Eles são tão bonitos São tão bonitos Era fantástico Se nós conseguíssemos Mantê-las pequeninas Com uma certa name tag Para colocá-las em aquários Eu acho que seria muito bonito Se eu tiver árvore marinha na mão Vocês vão ver que elas vão-me seguir O que é fantástico Vejam só elas aqui Todas na minha direção Bem Só vai haver uma forma Das tartarugas terem filhos E vai ser que os ovos delas Elas supostamente vão pôr ovos Na costa das praias Mas ainda não está nada definido Estes aqui são os ovos Eu consigo colocar um ovo aqui E por caso ele agarra-se ali à vedação Eu consigo colocar aqui um ovo Mas se eu quiser Eu consigo colocar mais ovos É como se fosse uma espécie de uninho E basta carregar com o botão direito E vocês vão ver que tem dois Tem três Tem quatro E este aqui é o limite de ovos possível No ninho Entre aspas Se eu colocar agora aqui outro Vai simplesmente para o lado Ou para cima Será que eu consigo colocar assim mais? Isto aqui se calhar Até dá para fazer um pormenor bem Por rir com os cogumelos Será? Deixa-me lá já agora Vejam só que ganda cogumel Que o Luís inventou Obrigado, obrigado Vocês têm que dar credito a mim Mas sabem quem também gosta bastante dos ovos? São os nossos amigos zombies Ah ok, já estão a partir Já estão a partir Vejam só Nós vamos ter que ter muito cuidado com os zombies Porque eles realmente vão estragar os ovos É falar em ovos Nós também conseguimos apanhá-los Com silk touch E vocês vão ver que eu consigo apanhar aqui Um bocadinho mantinho Mas conseguimos apanhá-los E depois eventualmente vamos conseguir colocá-los Onde nós quisermos Eu já estive a ler E os ovos vão começar a nascer durante a noite Ok, coloquei aqui mais um pouco de noite E vocês podem ver já aqui os ovos a começar a quase a rachar Eles fazem aqui umas pequenas partículas E eles eventualmente vão acabar por nascer Mas eu presumo que demora algum tempo Portanto eu vou deixar aqui os ovos para já Vai ficar aqui de noite Porque vocês conseguem ver perfeitamente E vejam só o que é que está aqui em cima Ok Vocês podem ver aqui os nossos amigos fantasmas Os phantoms Que eu por acaso não cheguei a mencionar Porque eu queria acordar para o final Mas parece que eles já estão a vir Também já estão a começar a nascer aqui os zombies E está a começar a fazer trovadas E bem, isto aqui é tudo um bocado assustador agora de repente Ficou aqui bem, bem assustador Os phantoms apareceram logo aqui bem de repente E vocês estão a ver que eles estão mesmo muito bonitos Vejam só, parecem quase o Enderman Com a cabeça espalmada Algo do género Eles nascem aqui no mundo E nascem também no End Portanto, dois lugares onde eles podem nascer Se calhar são os primos afastados Do nosso amigo Enderman E o que é que eles fazem? Eles vão nascer quando um player está há muito tempo sem dormir Neste caso sou eu Eu entrei neste mundo já há algum tempo para testar as coisas Mas já estou aqui há cerca de uma hora e meia mais ou menos Eu não sei bem qual é que é o tempo Mas eles aparecem quando vocês estão muito tempo sem dormir Eu só vou fazer aqui uns testes Porque eu realmente ainda não experimentei Já dá um trecho aqui para errar aqui Quatro, cinco Só cinco já Ok, ok Isto aqui foi um bocado assustador Eles estão a vir Eles batem-nos quase E parece que nós conseguimos atingi-los E eles vão fugir Ok, isto aqui é muito assustador É sério O que é meu? Isto é muito assustador Meu, sério Isto aqui faz-me lembrar quando eu comecei a jogar Minecraft E eu tinha medo dos creepers E isso meu É tal e qual É algo tão novo E vocês não sabem o comportamento Meu Realmente faz tanta diferença Quando eles adicionam um novo mob Bem, nós também temos um comando bem interessante Nós conseguimos definir o tamanho Que nós queremos os phantoms Em criativo é claro Mas já não sei se é possível ter gigantes Mesmo em modo sobrevivência Mas vejam só Eu vou colocar aqui este comando Com o tamanho 10 Ele vai nascer com o tamanho 10 E vejam só o tamanho dele Relativamente bem maior Relativamente bem maior Mas isto aqui não fica só por aqui Eu agora vou colocar aqui o tamanho 100 E vejam só agora Temos aqui O mega boss O mega boss ali Vejam só meu É algo impressionante Eu vou tentar ir por debaixo de água E bem, aqui debaixo de água Eu vou tentar colocar aqui também 500 Ok, e o meu jogo foi baixo Vocês podem ver aqui Ele morreu Ele acabou por morrer e deixou aqui Este ladder 200 E está sempre a chover meu Porquê? Mas vejam só o tamanho disto Imagina vocês estarem a viajar Estão a viajar por um desert Ou seja o que for E vocês deparam-se com isto meu Com este pokémon Isto parece aqui um pokémon Isto aqui é lindo É lindo meu Eu agora estou aqui em modo sobrevivência E vocês vão ver Quando eu morgulhar Vai acontecer algo diferente Ok, não era suposto acontecer algo diferente Ok pessoal Já sei como é que se faz Basta sprintar E vejam só Estamos a nadar E eu estou a morrer afegado Morre afegado também Sai daqui Pessoal Isto aqui é É completamente Meu É Isto parece que estamos a jogar no modo Isto aqui já não é Minecraft Isto aqui é Sai daqui meu Desaparece daqui Isto morre afegado Toma Morreste Vejam só meu Conseguimos nadar Temos a animação de nadar Basta sprintar E os movimentos são São muito bons São mesmo muito bons Bem Bem nos trailers da Minecraft Nós também vimos algumas coisas relacionadas com bolinhas no fundo do oceano E aqui estão elas Nós temos dois tipos de bolinhas Temos as que vão para cima E as que vão para baixo E eu acho que dá para entender mais ou menos Se eu passar aqui por cima Montar estas bolinhas com o magma de bloco Você pode ver que é o meu fundo Praticamente automaticamente Eu passo aqui por cima Mas assim que eu venho aqui para aqui Eu perco logo aqui a energia E caio E acabei mesmo por morrer Em relação aqui ao Sol Sand Então o efeito completamente oposto Aqui do magma de bloco Eu venho aqui para cima do Sol Sand E venho logo aqui para cima É como se fosse quase aqui um elevador debaixo de água O que é fantástico E o mais engraçado de tudo é que isto aqui funciona com ítems E dá para fazer elevadores muito rápidos com isto aqui Vocês vão ver que eu vou colocar aqui alguns ítems E eles vão automaticamente lá para cima muito rapidamente O que é fantástico Eu vou colocar aqui um barco e vocês vão ver que ele vai Vai afundar Vejam só que efeito meu É muito lindo Vejam só o efeito Parece que está ali um caraca nele a abanar o barco E aqui será que faz alguma coisa? Vejam só Muito fixe meu Vamos aqui para cima Ah mas connosco não vai Bem outra coisa que eu acabei de descobrir Se nós ficarmos muito tempo em cima dos ovos Eles vão acabar por partir E bem com esta mara funda toda com os fantasmas Eu acabei por não mencionar as coisas todas em relação que as tartarugas Mas bem vocês estão vendo que eu tenho aqui alguns ítems com tartaruga Eu já vos mostrei aqui o ovo Nós temos aqui uma casca de tartaruga Nós se matarmos uma tartaruga Eu vou pegar só aqui numa espadinha Coitadinha Isto aqui é para a ciência Mas se nós matarmos uma tartaruga Ela vai acabar por dropar aqui esta casca aqui de tartaruga E elas são bem resistentes Aliás ela agora dropou Ela agora dropou aqui Um bocadinho de arva marinha Mas será que ela vai mesmo dropar? Será que eu estou enganado? Pelo que eu estiver aqui Eventualmente as tartarugas vão dropar aqui estas cascas Quando nós as matarmos Mas quando as tartarugas pequeninas Acabarem por crescer De pequeninas para grandes Para adultas Elas vão largar aqui A sua carapaça antiga O que até faz sentido Porque vocês podem ver que são umas carapaçazinhas Muito pequeninas E talvez seja só isso Talvez seja mesmo isso Só vamos conseguir obter Estas cascas Quando nós conseguirmos Fazer com que 5 tartarugas pequeninas Nasçam para grandes E depois pegamos então nos 5 decinhos E conseguimos fazer aqui um capacete de tartaruga Este capacete aqui tem uma característica mesmo muito boa Se nós o colocarmos na cabeça Nós temos respiração aquática permanentemente Ou seja, permanentemente Vocês podem entrar debaixo de água E vocês não vão morrer Bem, parece que eu estava enganado Eu agora coloquei aqui o capacete E vocês podem ver que fora d'água Eu tenho constantemente respiração aquática 10 segundos E eu fiquei sem os olhos Tenho constantemente aqui 10 segundos Mas parece que a partir do momento que eu entro dentro d'água Isto aqui que mais sai para baixo E acaba mesmo por zerar E o tempo só volta quando nós sairmos d'água Vocês podem ver que agora continuo dentro d'água Isto aqui não sai Se eu agora sair d'água Vocês podem ver com o tempo volta Portanto eu estava aqui um pouco enganado Bem, outra coisa que é possível fazer aqui com as nossas amigas tartarugas É uma poção Uma opção da tartaruga mestre Sem dúvida uma referência do Dragon Ball Solano 6 E também resistência 6 Ou seja, nós temos muita resistência Mas para andar Vai ser muito, muito devagarinho Como as tartarugas Mas também vamos ser muito resistentes Como as tartarugas O vídeo está a ficar muito grande Mas eu só tenho mais uma coisa para vos mostrar E é o tridente A nova arma entre o desidente aqui no jogo E bem, eu tenho aqui o tridente Este aqui é o tridente normal Não tem qualquer encantamento Eu posso simplesmente lançá-lo E vocês podem ver que ele vai ficar ali Se eu quiser atacar de novo Eu tenho que ir buscá-lo Será que tira muito dano? 5 23 24 24 Bem, eu não vou continuar Porque O que demora muito mais tempo Portanto isto aqui realmente tira algum dano E bem, nós temos então 4 novos encantamentos Vocês podem ver que eu tenho aqui O Shunlink Temos o Riptide Temos também o Impalink E temos o Loyalty E bem, é muito simples Como é que isto funciona Nós temos então aqui O Loyalty Ou seja, a Lealdade E é como vocês devem pensar que funciona Eu tiro ele bem lá para o fundo Vocês podem ver aqui a animação Eu tiro ele bem lá para o fundo E como ele é leal Ele vai voltar para mim Eu tenho uma corda com super poderes E depois ele vem até comigo O que é muito difícil, meu É algo que sem dúvida É algo novo, meu Muito porreiro Bem, depois temos aqui outro encantamento Que é o Impalink 5 Vai até o nível 5 E eu não sei porquê Mas isto aqui não parece que está encantado E o Impalink faz nada menos Nada mais Do que dano extra Aos mobs aquáticos Ou seja, eu consigo matar muito mais rápido Uma tartaruga Um golfinho Que eventualmente também vão ser adicionados E também as lulas A bocados eu dei 5 vezes Na tartaruga com o tridente normal E agora tenho este encantamento Vou dar então 1 2 3 4 E vocês viram que morreu um bocadinho mais depressa Uma paulada Talvez Talvez não tenha funcionado bem assim Vamos tentar aqui com a lula Deve morrer logo à primeira Porque elas são um bocadinho mais fracas E vocês estão vendo que morrem logo à primeira Tem aqui mais um encantamento Que é o Riptide E bem Ele não funciona muito bem A survival A não ser que vocês também tenham Um encantamento de lealdade Porque vocês vão perder o vosso tridente E eu carregaro daqui com o botão direito Vocês estão vendo que isto aqui dá-me aqui um impulso para a frente Mas infelizmente eu perco aqui o tridente E isso não é muito bom Eu vou tentar aqui agora em criativo Aqui outra vez com o Riptide Vocês podem ver que eu quase que faço teletransporte O que é algo muito porreiro meu Vejam só Temos só mais um encantamento E esse encantamento é o Shenling Eu por acaso tenho aqui um pedrinho também Mas vamos só ver aqui o Shenling Isto aqui faz algo brutal Vocês conhecem o tridente O tridente é do Deus Poseidon E o que é que o Deus Poseidon tem sido muito assustador Vocês estão a ouvir, não estão? Vocês estão a ouvir, não estão? Se eu carregar com o botão direito Se não há algum mob É o Luís Deus Poseidon Vou começar a apontar aqui este Creeper E vejam só o que é que vai acontecer 3 2 1 Vocês têm a noção do que isto é para as Farms Vejam só Cada vez que isto aqui atinge um mob Meu isto aqui Isto aqui está a mandar pele de galinha É uma adição tão boa Vejam só Meu é instantâneo Temos aqui aldeões Temos aldeões que nós não gostamos Vamos colocar aqui muitos aldeões que nós não gostamos Vamos colocar aqui todos Vamos colocar aqui todos Vejam só Agora são bruxas Infelizmente isto aqui só funciona quando está trovado aí no jogo Vocês podem ver que agora acabei de limpar aqui o tempo Vou tirar aqui contra a bruxa E não acontece absolutamente nada Mas é um easter egg tão bom meu É um easter egg tão tão bom E se calhar é das minhas coisas favoritas adicionadas neste jogo E vejam só São pequenas adições Pequenas entrares para os que eu digo Mas que trazem tanta vida ao jogo Tantas coisas novas Tantas coisas que nos deixam empolgados E é muito gratificante ver que um jogo com tantos anos Ainda nos deixa empolgados com estas novas adições Eu vou ficar por aqui Eu provavelmente perdi algumas coisas Se eu perder alguma coisa deixem aí nos comentários Mas bem pessoal Digam-me nos comentários se vocês gostaram Se gostaram do vídeo Deixem um gosto Apoiem um bocadinho O Luís O Luís está a precisar aí do apoio moral Eu sem dúvida que eu duraste a snapchat Está fantástica Está tudo Desde as tartarugas do fantasma Este pequeno detalhe Do tridente voltar Ou mesmo o relâmpago Está algo genial Isto aqui é só um príncipe Isto aqui não é Está tudo aqui Mas bem Eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se até a próxima Tchau